Olá, muito bom dia! Veja os destaques do TVE Esportes desta sexta-feira. Vamos conhecer a trajetória da multicampeã Carol Santiago, um dos grandes nomes da natação paralímpica brasileira e mundial. Caxias e Amoré começam os mata-matas da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E ainda aqui, no estúdio, um bate-papo com o paratleta e instrutor de snowboard, José Lima. Olá, muito bom dia! Muito bem! Começamos o programa de hoje falando de natação paralímpica. A repórter Simone Feutz conta a história de Carol Santiago, um fenômeno nas piscinas que descobriu o esporte competitivo até tarde, mas hoje acumula medalhas olímpicas e mundiais. E ela treina duro por novas conquistas. O sonho de uma medalha de ouro no pódio olímpico. Uma não, três. E mais uma de prata e uma de bronze e dois recordes. O feito em cinco das seis provas na natação para pessoas com deficiência visual foi na última edição das Paralimpíadas em Tóquio 2020, aos 36 anos de idade. Eu tive a noção do que significa uma medalha quando eu voltei para casa, né? Que eu vi o quanto que chegou na casa das pessoas, o quanto que as pessoas se interessaram por aquilo e o quanto que muita gente me procurou dizendo que eu estava motivado por aquilo. A estreia arrebatadora da Maria Carolina Gomes, Santiago, foi considerada tardia para o padrão do esporte. Mas ela não tem nada de iniciante no quesito intimidade com as piscinas. Eu nasci com síndrome de morning glory, que é uma má formação nos dois olhos, então é bastante raro. E isso tem muito a ver com a minha escolha do esporte, porque eu tinha que fazer uma prática esportiva que não tinha nenhum perigo de impacto, né? Para não perder o restinho da visão que eu tinha. Então a natação casou perfeitamente. Então eu faço a prática, eu pratico a natação desde os quatro anos de idade. A touquinha e o maiô acompanharam o crescimento da Carol, que nasceu no Recife, Pernambuco. Aos oito, ela já competia, mas sempre na natação convencional, até que ela precisou parar. Eu tive uma piora mais na frente, né? Assim, de fazer acúmulo de líquido na retina e o que me tirou também um pouco das piscinas. Das piscinas, mas não das águas. Quando decidiu retornar à prática, ela buscou o contato com a natureza, na natação em águas abertas. E um clube gaúcho acolheu a Carol e apresentou a ela o esporte paralímpico. Eu encontrei o Grêmio Náutico União, que é uma referência nas maratonas aquáticas, e eles me apresentaram ao esporte paralímpico. E desde então, estou vivendo os melhores anos da minha vida. E a partir daí, eu comecei a fazer o esporte como um esporte de alto rendimento. Ou seja, tem muito peso, muitas fraçadas, suor e dedicação na vida da Carol. Tanto na questão de alimentação, toda a minha parte de preparação física, de preparação psicológica, de estar bem em todas as competições, de treinamento. Então, é uma vida inteira. Eu digo que assim, eu estou treinando e quando estou em casa, estou me preparando para treinar. A atleta do União hoje treina junto com os demais integrantes da seleção de natação e a equipe técnica no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Uma nova geração de campeões na natação. A gente não cansa e ajuda a Carol a contar. Foram seis ouros e uma prata no Mundial de Natação Paralímpico, agora em maio, em Portugal. E o Brasil ficou na terceira posição no ranking da competição com um projeto promissor. É uma seleção cheia de atletas novos, que estão começando agora, que tiveram o seu primeiro Mundial e que já estavam ali conquistando medalha. Hoje a gente não tem mais um multimedalista, a gente tem vários multimedalistas na seleção brasileira. E isso foi um trabalho que foi feito lá atrás, quando eles investiram no esporte de base, em dar as mesmas condições, tanto para os meninos como para as meninas, como para os técnicos, como para as técnicas. Então a gente tem hoje uma seleção onde ela tem muitas meninas e muitos meninos, né? E todos jovens e conquistando medalhas e desenvolvendo. E ainda muito para desenvolver e muito para dar no futuro. Bom, a gente vai seguir no Paratletismo, porque agora aqui no TVA Esportes a gente vai conversar com o José Lima, que é paratleta e instrutor de snowboard. José, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao TVA. E eu quero primeiramente que tu conte um pouquinho da tua trajetória, dessa história do snowboard, como é que entrou na tua vida e também um pouquinho da tua história no Paratletismo. Sim, eu sempre fui atleta, né? Eu comecei a treinar com 13 anos, eu fazia boxe, daí lutei até meus 22 anos, foi quando eu sofri um acidente. Nesse acidente eu perdi os movimentos do meu braço, do meu braço esquerdo e um pouco das costas. Mas só que eu sou hipercompetitivo, né? Eu sempre gostei muito de competição. Então, eu continuei, ainda fiz um tempo de kickboxer ainda, lutei alguns campeonatos. Fiz jiu-jitsu também, mas eu queria também entrar para o paralímpico, para o paradesporto. E daí eu fui para a natação, nadei algumas vezes, mas eu não sou tão bom, sabe? Tentei, não deu. Daí eu conheci o snowboard. Como é que eu conheci o snowboard? Eu conheci pela TV, principalmente, eu achava muito legal o esporte. E, em 2018, teve um workshop da CBDN. E daí eu me candidatei como profissional de educação física. Eu sou formado desde 2012. E daí eu fui para ajudar, para ser staff, para conhecer o esporte. E, quando eu cheguei lá, eles viram que eu era deficiente físico. Como assim? É que o projeto era para meninas, né? Porque tem poucas meninas fazendo esporte, então tem mais chance de as meninas se darem bem para conseguir nas disputas, né? E daí eles perguntaram se ia abrir vaga para os meninos se eu queria. E daí eu já gostava do esporte e eu topei. E daí eu comecei a treinar. Show de bola. E o paratletismo, o snowboard, levou para diversas partes do planeta, né? Sim, sim. A gente, no caso, aqui não tem muitos campeonatos, né? No Brasil, a gente tem um parque indoor, chamado Snowland. Fica em Gramado, onde é feito os campeonatos brasileiros do para, né? Tem no Chile também. Mas os campeonatos são tudo na Europa. Tudo na Europa. Quantas categorias tem o snowboard para atletas? É dividido em três categorias. Tem a de membros superiores, né? Daí pode ser amputação ou perda de movimento, né? Tem a parte dos membros inferiores, né? Que daí pode ser com pouca mobilidade ou amputação de acima do joelho, que é LL1, e abaixo do joelho, que é LL2. São as três categorias que se enquadra o parisnowboard. Competições. Competições, a gente tem o brasileiro, que é feito em Gramado, e também tem na Europa. Daí tem nos Emirados Árabes, tem na Holanda, tem na Finlândia. Daí tem dois tipos. Tem a Euro Cup, e também tem que é para quem está iniciando, né? E tem na World Cup, que daí é para quem já tem uma apontação maior. É para quem já conseguiu medalhas na Euro Cup. Muito bem. Bom, para te ver, a gente pode perceber que não há limites, né? Mesmo não há limites. O pessoal pode, com deficiências, pode realizar todo o esporte. E a gente está vendo aqui um exemplo do snowboard. Eu queria que tu falasse um pouquinho justamente sobre o equipamento. Ele é diferenciado para atletas ou não? Quais são as diferenças? Não, os equipamentos são os mesmos, tá? O que muda é conforme a competição. Por exemplo, aqui no caso, a gente tem a prancha, protetor de coluna, botas e capacete. Sim, capacete. E daí depois vem os outros equipamentos para o frio, né? Porque eu fui para a Finlândia e lá a gente pegou frio de menos 27, né? Então a gente tem que estar bem... Protegido. É, bem protegido. E tipo, a prancha, ela depende da prova. Ela pode ser camber, pode ser flat, pode ser rock. Daí as curvaturas que ela tem e ela se adapta conforme a prova, né? Protetor de coluna é muito importante, porque a gente tem muitas quedas, né? E a bota ali segura nos binds, os binds são aquele equipamento grudado ali que a gente fica com os pés presos, né? Na prancha. E o capacete é muito importante, que de repente na queda a gente pode ter algum bater com a cabeça, alguma coisa assim. Maravilha. Bom, tu é instrutor e tu tem um projeto, né? Para atletas. Sim. Em gramado, é isso, né? Eu treino todos os sábados, tá? Na Snowland. A Snowland tem instrutores lá e eu ajudo no projeto. Eu ajudo a captar as pessoas, eu ajudo na hora que eles estão começando a treinar. Mas tem instrutores especializados para... A gente está vendo nas imagens algum, um pouco dessas imagens que a gente viu ali. Que eles são especializados para o pessoal que está começando. Eu já pratico desde 2018, já tive algumas competições fora aí. Sou o atual campeão brasileiro. Em 2019 eu fui vice, daí agora eu sou o atual. E teve também alguns campeonatos também, teve Brasil e Itália também. Bacana. Daí são campeonatos fora daí. Bom, para o pessoal, como o pessoal pode participar? Como a pessoa com deficiência pode participar de um projeto como esse lá, do Snowboards que tu tem lá em gramado? O pessoal pode participar? Qualquer pessoa pode participar? Sim, a gente abriu as inscrições agora para os PCD físicos, né? Muito bem. Que queiram conhecer ou, de repente, no futuro até se tornar atletas, né? Que o projeto é para formar atletas para representar o Brasil fora, né? Então, tem o meu número de telefone. Que é esse que está aparecendo na tela agora. E quem quiser, quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo, que eu faço inscrições, eu faço e digo como é que é. Tem uma van que sai de Porto Alegre, segue a rota romântica e vai pegando o pessoal no meio do caminho. Legal. E daí a gente vai lá para o Snowland, daí tem a entrada do projeto, né? É liberada e os equipamentos também e as vestimentas, é tudo fornecido, né? Qualquer pessoa com deficiência pode participar. Sim, qualquer deficiência física. Pô, legal, deficiência física. José Lima, hein? Mais um exemplo para a gente aqui na TV Esportes, apontando, falando sobre que não há limites, como a gente pode perceber. Não, com certeza não. Basta querer. Exatamente. E o esporte leva a gente para outros patamares, né? Show de bola. José Lima, prazer. Prazer, é todo meu. Muito obrigado, sucesso sempre e portas abertas aqui na TV, tá bom? Tranquilo, obrigadão. Obrigadão. Bom, no futebol, a partir de agora, é matar ou morrer na Série D do Brasileirão. Vamos ver? Vamos lá. Começamos a competição oscilando um pouquinho, voltamos os processos e planejamos algumas situações. A gente está classificando antecipadamente, depois está buscando a primeira ou a segunda colocação do grupo e os processos foram feitos e a gente conseguiu classificar em primeiro. E a avaliação é muito positiva porque a gente acabou crescendo no momento certo e conquistando os objetivos. Todo mundo que chega em segunda fase é porque tem qualidade. A gente acompanha muito o grupo do Oeste, o time, o trabalho que vem sendo feito lá. Nós respeitamos, mas temos as nossas condições de jogo, vamos buscar o que a gente está fazendo na competição. A nossa equipe está muito, vamos dizer assim, confiante. Nós sabemos das nossas limitações, mas também a gente sabe que a gente tem muita vontade de poder crescer no cenário esportivo brasileiro. E a comissão técnica, a direção, a torcida, estão todos imbuídos em poder bem representar o Rio Grande do Sul, o nosso Rio Grande, no futebol brasileiro. Muito bem, a gente percebeu aí, tem Caxias e Aimoré, que são os times gaúchos que ainda estão na competição. E os dois entram em campo neste final de semana. Amanhã o índio Capelé enfrenta a portuguesa carioca no estádio Luso-Brasileira. Já a equipe Grená pega o Oeste no domingo, na Arena Barueri. E foi isso que a gente foi perceber as expectativas para esses jogos. Bom, e o final de semana chegando, como sempre, tem muita atração esportiva aqui no estado. Entre elas, o 41º Encontro do Futebol Infantil, lá de Alegrete, a EFPAM. E também tem mais uma etapa do gauchão de ping-pong no Vale da Caí. Olá, amigos, aqui é o Cedro Arrovac, da Federação Gaúcha de Ping-Pong. Queria convidar vocês para participarem agora, no próximo sábado em Portão, a partir das 14 horas, da sexta etapa do campeonato gaúcho de ping-pong. Você pode ir lá assistir grandes jogos, pode também levar os seus amigos e participar da divisão de acesso. E também queria mostrar um pouco dos bastidores do nosso mundo, dessa grande família que é o ping-pong gaúcho. Aqui, por exemplo, nós estamos na casa de um amigo nosso, o Chico. Temos aqui atletas de várias equipes, como o pessoal da Sabinha, o pessoal da Infopress, o pessoal do Vila, de outros esportes. E uma das coisas mais bonitas do nosso esporte é que promove essa integração, espírito e amizade, inclusive a integração de gerações. A gente tem aqui o Gustavinho Sheffer, o Gene Sheffer, a Boa e Neto, que são praticantes do esporte. E vamos mostrar um pouquinho do esporte para vocês agora. E domingo é dia de decisão na Segundona Gaúcha. Na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, Esportivo e Avenida disputam o último jogo da final da chamada Série A2. No jogo de ida, em Santa Cruz do Sul, deu empate em 1x1. Já classificados para o gauchão de 2023, os dois clubes brigam agora pelo título da divisão de acesso. E você vai poder acompanhar tudo aqui na tela da TVE a partir das duas e meia da tarde. Não dá para perder, né? Não dá mesmo. Muito bem. TVE Esportes está chegando ao final, mas nada de sextou, que amanhã tem mais TVE Esportes aos sábados, a partir do meio-dia, com a gente aqui na TVE. TVE Esportes de meia hora, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.